Um homem apontado como sendo membro de uma facção criminosa, com atuação na região de Pereira de Cima, foi preso pela equipe do delegado Ednaldo dos Santos por volta das duas da tarde. O suspeito Leandro Lima foi preso mediante uma preventiva expedida pelo juiz da segunda vara criminal da comarca de Rosário, Dr. José Augusto. Na delegacia de Bacabeira, o titular da polícia judiciária atendeu nossa equipe de reportagens e falou sobre a prisão de Billy. Doutor, vocês chegaram de surpresa, de maneira que o suspeito não pôde esboçar nenhuma reação. É, nós providenciamos a diligência em um veículo descaracterizado, para não chamar a atenção, até porque a gente já sabe, tem conhecimento, né, de quem se tratava aí o cidadão que a polícia foi executar ou mandar de prisão. Então, o Leandro dos Santos, conhecido por Billy ou por Gudu, é contra o mais na prática de assaltos. Eu diria assim, não é aquele assalto eventual de roubar um celular de alguém. Assalto em grande escala, em grande proporção. É um indivíduo que já foi preso, responde por latrocínio, faz parte de uma facção aí, que é bastante atuante aí no Estado. Então, quando ele saiu da cadeia, em torno de uns 4 a 5 meses, ele passou a regimentar indivíduos de outras localidades, aqui para Bacabeira, e formou, assim, tipo uma empresa do crime, e a partir de então praticaram vários roubos. Um dos roubos que eu destacaria aqui, praticado pelo grupo dele, é aqui de um empresário, aqui em Bacabeira, que levou em torno de 40 mil reais. teve esse fato, que chamou bastante atenção aqui da cidade, o fato que foi ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2019. Então, a partir dali, nós passamos a investigar, sabendo que o grupo dele era bastante articulado, foi um trabalho difícil, trabalho minucioso, exigiu muito da equipe na investigação, mas a gente tinha certeza e tinha convicção que nós iremos esclarecer esse crime e pegar todos os indivíduos que participaram, direta e indiretamente. No caso do Billy, aqui do Gudu, ele não executou o roubo, nem tanto ele convidou um parceiro de cela, inclusive um deles é chamado de Adriano Latró, foi preso agora recentemente, e eles vieram aqui em um táxi, em uma cor branca, e praticaram o roubo. Na época foi monitorado, o sistema de monitoramento da rua pegou as imagens dos assaltantes, do veículo, que ajudou aí na investigação. Então, a partir dali, foi decretada uma prisão preventiva do Gudu, ou do Billy. Passamos lá a diligenciar, e hoje a nossa equipe obteve êxito, foi à rua, adotou Câmara Lima, ali no Pérez de Cima, no Alto Castelo, na comunidade Alto Castelo, e passa em frente a uma casa da namorada dele, ele foi visto na sala da casa. Rapidamente a equipe desceu do veículo, fez a abordagem, ele não teve qualquer possibilidade de reação, porque se tivesse, certamente reagiria, porque ele estava na posse desse revólver calibre 38. Foi preso imediato, a polícia fez uma busca, em um carro de bebê, a polícia entrou em meio a uns panos ali da criança, esse revólver calibre 38, municiado, está com a numeração suprimida, o que aumenta aí a pena do portador da arma, que vai de 3 a 6 anos de reclusão, artigo 16 da lei 10.826, barra 0.3. Então o que ocorre? Ele está sendo autuado por conta da posse dessa arma, com a numeração suprimida, e ao mesmo tempo por cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Em diversos momentos, durante a entrevista, o delegado Ednaldo dos Santos fala sobre o grau de periculosidade do suspeito. Isso aqui é um câncer social, esse indivíduo aqui, baseado no histórico criminoso, que eu afirmo isso, baseado na vida pregressa dele voltada ao crime, porque além dele executar, ele formou tipo um exército do crime, arregimentou vários indivíduos, para praticar assalto, a transporte coletivo, a motocicletas, enfim, para algum empresário, alguém que ele tinha uma notícia que tinha um valor, considerava o dinheiro em casa, ou fez uma venda, enfim, qualquer pessoa que ele percebesse que poderia render um valor considerável para o grupo, ele pegava essas informações, com alguém da cidade ligado a ele, que passava o pano, como eles utilizam o termo, que é observar a rotina da vítima, passava o pano ali na vida da vítima, na rotina, na hora que chegava em casa, enfim, o dia a dia daquela vítima, e o Billy fazia uma reunião no escritório do crime, uma residência ali no bairro Gueto, onde ele costumava se reunir, e passava deliberações aí para os indivíduos que iriam executar, de maneira que a gente acredita que o Ministério Público tem elementos suficientes para entrar com a ação penal, inaugurar a ação penal, e o judiciário conduzir os processos e condená-los posteriormente, mas antes disso, para resguardar a ordem pública, se faz necessária a decretação, a manutenção da prisão do Billy, ou do GUDU, e a decretação de todos os demais envolvidos, que nós já representamos nesse sentido, que a gente espera tirar todos deles de circulação. Todos esses indivíduos não merecem estar no convívio da sociedade.